Eita meus amigos do canal Repara Criações Veja aí ó Frutazinha, pinha Toda a veiana, a reta tirou bem muito aqui ó Bem muito, a reta tirou Todo dia eu tiro pinha aqui Nesse pé e naquele outro ali atrás Agora temos uma porção delas aqui Que o chupa laranja tem aqui Eles Amém caras todinha Lá em cima, que é do lado eu deixo pra eles Agora essas baixinhas aqui Pésinho de saputi Aqui Laranja Bahia Vê só o pessoal aqui Que eu encontrei aqui ó Veja como a criação é bonita Que animalzinho maravilhoso, inseto maravilhoso Veja a cor Limão Taiti, carregado o pé Todo cheio de limão Vezinho pessoal E flor maravilhosa Linda, duas cores Amarelinha e laranjada Aqui a gente chama de chumbi Isso aqui Eles botam uns frutazinhos aqui assim Deixa eu ver aqui Tá vendo Esse Frutazinho é bem doce Aí Aqui atrás de casa No quintal Limão Taiti Sem Sem semente Tá bem de ovinho Fazer suco Isso aqui é um pé dele também Essa é laranja Bahia Laranja sem semente Bem novinha Bem novinha Ali é um pé de pitamba Aqui já tem um bocado de frutas Um monte de frutas A gente planta Se é pra plantar sombra Com o pé de árvore A gente planta logo aquele que bota fruto Né Isso aqui é um pé de carambola Você Pega aqui Carambola isso aqui Um pézinho de carambola Isso aqui é romã Isso aqui é um pé de goiaba Já ali é jaca Essa ali é manga massa E aqui é um pé de pinha Aqui Se gostou meus amigos Deixe seu joinha aí no canal No vídeo Se inscreva no canal Pra gente tá Crescendo Isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo